E aqui, o campeão de jogador de função do universo, a estrela de função batidão, eu quero ouvir o grupo do grupo, vamos ver! . . . . . . . . . Neste momento, eu peço agora a todos para que muita atenção nesse momento brasileiro se executar no Nacional Brasileiro. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto